O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! O grande dia, né? Nos últimos meses, nós passamos acompanhando o incrível reality Show Boys Planet que formou o Zero Base One, né? Vale você lembrar que o Zero Base One é um grupo temporário. Assim como o seu antecessor foi, né? O Kepler, que resta aí 11 meses de contrato, um aninho de contrato. Assim como o X-One foi. Embora essa história seja mais complicada pra gente falar agora. Assim como o X-One foi. Assim como o One-on-One foi. O YY foi todos os grupos da Mnet. Grupos temporários. E eu gostei muito da conversa que a gente teve mais cedo na live, mano. Porque é muito difícil nove pessoas pensarem da mesma forma, né? Então na teoria tudo é temporário. São poucos grupos que se permanecem juntos trabalhando pra caralho. Então, aqui a diferença do Zero Base One pros outros grupos é que a gente tem a história mais curta e definida, né? Mas todos os grupos são temporários. Todos os grupos. Todos, todos, todos. E você ganha nove pessoas, oito pessoas, sete pessoas, cinco pessoas, quatro pessoas pra acompanhar a vida inteira. Tá sendo agora com a Izone. Indo pros seus grupos sucessores, né? A Serafim, a Ive, a Iena. Enfim. É... Tá tudo... Tá sendo tudo assim, cara. E... Cara... Eu acho que muita gente tá animada pro Zero Base One, né? Ele chega com uma expectativa fodida. Talvez o grande favorito... E olha que eu nem ouviu o álbum. É muito precipitado. Grande favorito para Rookie do ano. É... Tem grandes competidores aí na competição, né? É... A gente tem Cykers, sucessores do gigantesco IT. É... A gente tem Boy Ness D'Or dentro da Hybe. Mas, cara, o Zero Base One chega com grande força, né? Até porque é muito comum de muitos grupos de reality show terem grande força. É... E... Eu acho que eles chegam com muito favoritismo. Porque pelo menos pelos teasers, eu acho que eles chegam num conceito capaz de agradar muita gente, né? Coisa que o Kepler não conseguiu, cara. E... Mesmo com eles tendo a mesma empresa do seu antecessor, Kepler, né? E eu acho que é uma empresa que tem muita... É... Descredibilidade, né? Tanto que ontem foi anunciado o Island 2. E... É um reality da M.net. É um reality da Hybe. E vai ser controlado pela... Wake One, o grupo, né? Muita gente já começa a se preocupar. Caralho! Vamos ter Zero Base One. Vamos ter o reality feminino do Island pela Wake One. A gente tem um final de contrato do Kepler. Sem se falar das outras... É... Dos outros artistas ali, né? É... Como a Joy Yuri. A Joy Yuri, que era do Izone, ela tá na Wake One. E, cara, assim... O que eu vou dizer agora, tá... É uma opinião... Totalmente impopular, né? Eu não preciso fazer um vídeo pra falar sobre isso. Mas... Eu acho... Sonoramente... Visualmente... Esteticamente... Os álbuns... Os MVs... O trabalho da Wake One... Bom... Tá ligado? Eu acho um bom trabalho. É... Eu acho que grande parte da opinião da rapaziada quanto ao Kepler... Foi muito... A não corresponder às expectativas, tá ligado? Eu acho que o Zero e o Base One... Pelo que a gente viu nos teasers... Ele traz a expectativa das pessoas. E... Muita gente acredita que... Você não ser correspondido é sinônimo de algo ruim. Tá ligado? Mas... É... Eu acho que a Wake One... Acertou com o Kepler. É que é foda, né? A gente fica naquele papo... Não sei quem aqui acompanha o NBA, né? Mas a gente fica naquele papo do Guyanes, né? É... Pô... O Kepler não tem ganhado muitos campeonatos, né? Não tem vendido pra caralho... Não tem... Na Corelas também. Mas... Porra... Elas estão... Tem isso do bom trabalho por conta disso? Eu acho que na visão de muita gente... Não! Não! Não é um bom trabalho. Se não estoura absurdamente... Não é um bom trabalho. É uma falha, né? Mas, cara... Eu acho que grande parte do que a gente vai ver aqui... Eu acho que é porque as pessoas estão abertas a gostar do Zero Base One. E grande parte do que a gente viu com o Kepler... É porque as pessoas não estão abertas a... 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 A gostar muito do que a gente viu ali com o Kepler. Mas eu não me surpreenderia com um bom trabalho com a Wake One, mano. Não me surpreenderia. Eu acho que tem muita coisa pra gente ver, né? Segurança em aeroporto... O grupo nasce estourado. Bizarro o que a gente viu. Quanto... Quanto ao grupo entre o período do anúncio final... E... O... O debut aqui. Cara, eu nunca vi um grupo tão estourado antes de debutar. Tão estourado. E eu não tô falando de pré-debute, não. Como a gente viu no IVE. Como a gente viu... Sei lá, o Baby Monsters agora que nem debutou. Mas, caralho, moleque... O grupo parece que já tem músicas, né? É... Porra, a gente viu o K-Con eles promovendo. Movimentação em aeroporto. Cara, surreal que eu vi. Eu acho que a gente pode estar vendo aqui... O que as pessoas esperavam pro X1. Pro que as pessoas esperavam pro Kepler. E grande parte desse trabalho foi prejudicado pelo escândalo de corrupção do Eminete, né? Cara, eu tô muito animado com esses meninos. É... A qualidade do grupo final... É absurda. 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 E olha que eu sou um cara que assiste reality show sabendo que o meu bias não vai debutar. Torcendo, né? Mas, é... Sabendo que, independente do que se tornar ali no final... É... Vai corresponder às expectativas no sentido de... Cara, basta você acompanhar um grupo que você vai se aproximando mais dos membros. Então... É... Eu nunca vou esperando a minha line-up final. Eu vou esperando de que eu vou ver um... Um grupo, né? É... E eu tô muito animado pro Zero Base One. A gente já viu alguns vlogs aqui na live. É... Cara, é bizarro o que alguns rapazes aí podem fazer. Muito feliz que tem um álbum pra gente ouvir. Pelo menos aí tava lindo a parada, né? Lindo, lindo, lindo. E eu acho que eles trazem um pouco... Tô muito curioso pra ver o Zero Base One como grupo, né? Agora vem a parte da expectativa. É... Trabalhando esse conceito fresh desse verão coreano que a gente tá vendo, né? Se aqui no Brasil a gente tá cheio de casacos. Na Coreia a gente tá vendo... É... Vários... Vários conceitos fresh. Os boy groups tão trazendo isso. Os girl groups tão trazendo isso pra caralho, né? Eu acho que é muita sucessão. O efeito new jeans no K-pop, né? Dessa... Dessa... Se por um lado a gente viu... Vou repetir a frase do meu amigo Matheus Larine. Um período no K-pop em que as músicas mudavam o tempo todo. Nessa geração TikTok tentando... É... Curar um pouco das nossas... É... Da nossa ansiedade, né? De ter o tempo todo algo aparecendo na tela. Agora a gente vê músicas que acalmam a gente, né? Então eu tô muito curioso... Pra ver... Um boy group... Trazendo um conceito... Chill, né? Eu acho que a gente vai ver o... O... O Zero Bade Zone fazendo muitos conceitos, né? Mas pelo medley... É isso que eu espero. Enfim... Vamos lá, né? Eu falo pra caralho. Eu falo pra caralho. No clípe, cara. Caralho, bela linha do... Tá esqueci o nome dele, porra. Grande sainé, né? O Zangão. Pô, não parece aquela música em inglês? Pô, 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 pô. O instrumental lembra muito isso, cara. Mas é? É sem peado? É sempre o de Tem... 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 Cara, esse momento é muito WayQ. Ela gosta desse cenário meio vila do Chaves, né? É bem característico da empresa. Esse deixa a rapaziada puta. Mas o clipe tá muito bonito. MV tá bem bonito. Vocês gostaram do MV, cara? Pô, o Ricky... O Ricky é um homem já feito. Grande Linha! Grande Linha! Pô, me lembrou o MV de Lora 1, né? Que tem 80 rappers lá na música. O cara tem que se dividir. É uma grande música, mano Que releitura de Take On Me, né? Que bom Chew Era exatamente o que eu esperava Exatamente o que eu esperava Um Bloom Cara, eu não gosto Eu não gosto da discussão de distribuição de linhas Mas, já que é um grupo de reality showing Que a gente acompanhou tanto Os meninos Eu acho interessante a gente ver Como que ficou, tá ligado? Porque se eu ver o MV de novo Eu vou reparar muito nas imagens E eu queria ver mais Como que ficou distribuído Tá ligado? Queria reparar mais nas bosses E é por isso que eu vou dar um playzinho aqui Numa distribuição de linhas Que a gente fala um pouco sobre esse assunto, né? E ver, né? Quem começa a música Eu me desliguei Ó, o Zhang Hao que começa a música Ah, a gente pode ver o MV de novo Ah, o Random Q é um puta canal foda, né? Não tem jeito Pô, cara A voz do Diyong é muito boa Você tem bias? Cara Provavelmente será o Gun, né? Eu acompanho ele desde o Wide Idol Ele foi meu pick 1 No Boys Brand por um tempo Meu pick 1 debutou, né? Era o... Qual o nome do meu pick 1, gente? Tá fugindo as vozes todas Cara, pra mim o match Eu fui lendário nessa faixa aqui Junggyu, obrigado Muita informação na minha cabeça Um grande favoritinho pro Zangal, né? O Zangal é muito justo O que eu aceito é do grupo, né? Anunciado Porque ele foi em primeiro lugar E ele é pico demais Que visuais, né? Que grupo visual O grupo tem voz muito diferente, mano Isso torna muito legal a música A gente deram pra eles uma música Que eles podem cantar sorrindo Temos belos sorrisos no grupo O Zangal é livre do TNN Mano, o Rambin ele canta duas vezes na música, né? E são os dois refrões Ele combina muito com o centro Eu achei... Muita gente inclusive tinha medo, né? De que ele tivesse muita participação Mas se você reparar no Color Coded É muito mais participação que os outros, né? Ele só entra no refrão mesmo Depois do Zangal ainda E eu acho que isso é muito bom Tipo, é o lugar que ele mais brilha 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 Nossa, ae, 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 ae... Cara, eu faria uma crítica ousada, eu mudaria uma coisa, que não tem muito o que a gente fazer, tá? Eu acho que foi um conceito super acertado, fresh, a música ficou maravilhosa, mas vamos pensar um pouco assim, a Wake One é uma empresa que usa muitos cenários, muitos cenários é o estilo dela de trabalhar, uma outra empresa que usa muitos cenários assim é a de OIP, se você pegar MVs como o do Itzy, do Twice, do Enmix, do Stray Kids, são muitos cenários também, eu acho que é a empresa das grandes que a gente mais consegue se aproximar da Wake One, mas eu acho que esse MV engrandeceria ainda mais o conceito e os meninos se ele fosse produzido por ID ou pela HYBE, tá ligado? Que faz MVs mais cinematográficos, eu acho que isso ia dar um que a mais de nostalgia pro MV, inclusive com o conceito que eles criaram dentro desses quartos, dessas salas, que elucidaria o MV e seria capaz de deixar esse comeback ainda mais grandioso, tá ligado? Eu citei a JYP inclusive, porque a JYP é alguém que faz um trabalho parecido assim, a grossíssimo modo, com esse vídeo, com esse MV do Zero Base One, mas se a gente visse, não é uma questão de dinheiro, mas se a gente visse isso com uma vibe mais boy nest door, mais new jeans, mais blackpink que seja, tá ligado? Mais icon, mais winner, mais porra, a gente veria algo que combinaria mais com o conceito dessa música, mas é um MV bonito, é um comeback bonito, não tenho, eu fiz uma crítica, né? Mas eu não tenho mais o que criticar, a distribuição, eu não gosto muito disso, né? De puxar pra esse lado, mas eu acho que a distribuição de linhas, ela tá muito bacana, cara, eu acho que seria um erro gigantesco tirar o Zanghal do centro, né? Ele é o dono desse lugar, eu acho que o Rambin, ele deu mais que motivos pra gente ver ele nesse lugar e quando a gente pega o terceiro colocado é o Taere, ele é o grande main vocal desse grupo, né? Quando a gente pega do quarto pra baixo, tá muito bem distribuído, então eu acho que ficou muito bacana, muito legal, não mudaria nada, a música é super fresh, é o tipo de música que eu mais tenho gostado de ouvir, deixo tocando enquanto trabalho, enquanto converso com vocês aqui no início da live. Não sei se eu vou gostar de alguma música do álbum mais do que a Taito, a Taito é muito gostosa, muito meu estilo, mano, eu adorei, eu adorei, mano. Eu acho que o K-pop privilegia muito esse momento também, sabe? É, de você tá dando liberdade pros boygroups trazerem conceitos mais fresh, tá ligado? Eu acho que o Zibuma vai ter um leque absurdo do que trabalhar, tá ligado? Empolga esses dois anos e meio, empolga muito, mano, muito. Começam assim com o pé direito, absurdo, cara, absurdo. Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair, tem como fazer esse agrado? Tchau!